Cerca de 22 mil famílias do Distrito Federal serão beneficiadas com um acordo que põe fim a um conflito dos anos de 1970. É que a União e o Governo do Distrito Federal celebraram um acordo para regularização fundiária em áreas do DF. Um impasse de quase 50 anos chegou ao fim. O acordo assinado entre a União e o Governo do Distrito Federal permite a regularização da moradia de mais de 22 mil famílias. Para que as pessoas que moram nessa cidade, que são efetivos donos dos locais onde moram, que escolheram morar nesses locais, tenham em suas mãos os seus documentos de propriedade. A controvérsia tem origem no extravio da lista dos imóveis mencionados na ata de constituição da Terra Cap. Empresa imobiliária do Governo do Distrito Federal, cuja União detém 49% do capital social. O acordo feito agora permitiu a transferência de terras da União para o Distrito Federal, tornando viável a regularização fundiária. É o fechamento de um acordo muito importante para a União e para o Distrito Federal, mas principalmente para uma parcela significativa de cidadãos de Brasília que há muitos anos aguardam a solução desse impasse. Faz parte do acordo a Fazenda Brejo ou Torto, onde fica a região de Vicente Pires, a Fazenda Contagem de São João, a Fazenda Sálvia e a Fazenda Sobradinho. As famílias de baixa renda, presidente, poderão receber as suas escrituras de graça, com base no Estatuto das Cidades. E as propriedades maiores poderão ser regularizadas com um preço compatível com o poder aquisitivo dos seus moradores. Outras regiões do país devem passar por processo semelhante. Esse grande programa de transferência de riqueza está sendo iniciado agora com programas pilotos. Nós estamos normalizando isso, transferindo propriedade para que eles possam ser proprietários. O bom entendimento entre os nossos governos leva a ações onde, na ponta da linha, o beneficiado é a população.